Meu nome é Viviane, eu sou da Viarte Semijóias, eu tenho essa empresa desde 2012, mas sempre foi como uma segunda opção. Eu conheci a Sabrina através do curso, da Masterclass dela, resolvi fazer o curso, ela me incentivou, eu tive medo até no começo, mas ela me incentiva todo mundo e eu resolvi tomar coragem para mudar a minha vida. E aí eu comecei a ver os conteúdos gratuitos dela e falei, opa, realmente é muita coisa diferente. Não era possível que eu não conseguisse com as estratégias do curso, até com o curso gratuito já realmente, aumentar um valor que desse para eu pagar o curso. Então eu arrisquei, deu tranquilamente para pagar o curso, muito mais. Eu paguei realmente parcelado, foi em seis vezes e deu para pagar tranquilamente com todas as estratégias. Eu apliquei as primeiras estratégias no primeiro mês, já vi uma diferença. No segundo, em novembro do ano passado, eu fiz a minha primeira venda online, que me deixou extremamente feliz, porque assim, uma coisa é você vender online para uma pessoa que já era sua cliente ou que você já conhecia, outra coisa é você não ter ideia de quem é aquela pessoa e ela confiou no seu trabalho. E hoje, agora eu trabalho para fazer a minha empresa se estruturar, já que eu estou há dois meses trabalhando só na empresa, agora exclusivamente me dedicando a isso em tempo integral. Hoje eu cuido da minha empresa, ela cresceu muito de um ano para cá. Eu descobri estratégias de venda, eu descobri toda a parte de planejamento, coisa que eu não tinha ideia de como é diferente de uma venda física e de uma venda online. Eu consegui estruturar meu site, consegui já realizar vendas online através do site e também aumentei muito todas as vendas em todos os meus outros canais de venda. O curso não é para quem não quer trabalhar. Então eu comecei a aplicar tudo o que ela estava falando e realmente dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, como ela fala. E dá muito trabalho, mas são as estratégias que têm que ser feitas. Às vezes uma estratégia, demorou para eu entender aqui, às vezes uma estratégia que eu não fazia, era que fazia toda a diferença no resultado final. Eu já indiquei ela para várias pessoas. Todo mundo que tem medo de investir no curso, vale muito a pena. Muito mesmo. E eu já, inclusive, já comecei a assistir o curso 2.0. E tá incrível. Então eu indico, falo sem medo de que vale muito a pena. Mas só se a pessoa realmente quiser trabalhar. O curso não dá nenhum milagre. É para trabalhar. E eu hoje estou realizando um sonho graças a ela. Sabrina, muito, muito obrigada.